A segunda-feira da Providência ocorreu neste domingo. Padre Cleverson e cavaleiros, vindos de várias partes da zona rural da cidade, fizeram orações e bênçãos para o início da cavalgada. A todo momento, cavalos e cavaleiros chegavam no local escolhido que é a Igreja Sagrada do Coração de Jesus, no bairro Praia. Padre Cleverson falou sobre o evento e da importância dos cavaleiros. Padre Cleverson, segunda-feira da Providência, explica para a gente a importância dos cavaleiros nessa cavalgada. Nós queremos valorizar os cavaleiros nessa segunda-feira da Providência, porque é um público que está sempre presente nas nossas festas, sobretudo nas festas rurais aqui da cidade de Itabira, do nosso município, e que nem sempre tem essa atenção especial. Nós estamos no Ano da Misericórdia, o Ano da Misericórdia contempla vários eventos jubilares e com essa Feira da Providência, nós lembramos os cavaleiros, convidando-os para que nesse ambiente familiar possamos celebrar o Jubileu da Misericórdia junto com os cavaleiros e seus familiares. A cavalgada segue para o santuário, qual será a programação? Então, nós iniciamos com essa bênção aqui, no bairro Praia, onde já tem um grupo de cavaleiros, ainda há outros que estão chegando, a gente sabe que a vida na zona rural é difícil, então o acesso, mas estamos aguardando outros cavaleiros que virão. Na sequência, nós teremos a Missa Sertaneja, às 11 horas, e após a missa, uma tarde inteira de atividades. Nós teremos as atividades sociais, que é uma novidade, nesta segunda-feira da Providência, e aquilo que já é comum dos nossos eventos, barraquinha, artesanato, bazar e o leilão de gado e outras prendas que nós conquistamos durante esse período de preparação para reverter assim para as obras do santuário. A cavalgada seguiu pela Avenida Cristina Gaziri até chegar ao santuário. Sonistor, qual a importância deste evento para a comunidade de fiéis? Olha, o importante deste evento para as comunidades dos fiéis é, mais uma vez, o Santuário de São Geral está abrindo as portas para a comunidade que tanto nos apoia, e nesse dia que a gente promove a segunda-feira da Providência, nada mais justo do que oferecer ao nosso povo que nos ajuda, como eu disse antes, a oportunidade de estar participando deste evento, hoje como a missa que vai ter aqui, a missa sertaneja, em seguida a missa sertaneja, teremos aqui os animais que serão leiloados, tudo isso para quê? Para propiciar rendimentos para o nosso santuário. Ao mesmo tempo, teremos aqui a obra, atividades sociais, como corte de cabelo, prevenção sobre o câncer, a medida da pressão arterial, a medida da massa de gordura no corpo, né? Então, é o seguinte, tudo isso é com o quê? Com o intuito de oferecer mesmo à nossa comunidade algo de melhor que o santuário, que além de ser um local de oração, ser um local também de ação, como o próprio Papa Francisco pede, que a igreja vá ao encontro dos seus fiéis. O senhor faz parte do Terço dos Homens. Explica para a gente a importância dos homens, né? Terem retomado essa questão, vindo para a igreja. Olha, isso aí foi algo inédito da igreja, porque o homem, ele tem uma certa vergonha de rezar. Então, esse chamado do Terço dos Homens, foi um momento assim tão especial na vida dos homens, e isso fez com que não só os homens rezando, mas ele rezando, a família sente assim um apoio maior de ver o homem rezar. E o homem voltando para a igreja, isso faz com que esse exemplo seja seguido por todos. E vários testemunhos são dados, várias pessoas que estiveram em opressão, viviam em depressão, viviam fora de seu ambiente, hoje voltam para a igreja e não só rezar, mas também tem ação. Hoje aqui, por exemplo, nós temos aqui o Terço dos Homens fazendo várias ações aqui, ajudando com todo o amor e carinho. em todas as atividades aqui do santuário, o Terço dos Homens está sempre pronto a ajudar. Os fiéis recebem a bênção. Oh, minha senhora e também, minha mãe, eu me ofereço inteiramente. Dona Maria da Piedade Barbosa Silva Pires, nada impede a senhora de vir à igreja, né? Graças a Deus, nada impede. E a importância desse evento hoje para a senhora? É muito importante, não só para mim, mas para toda a comunidade, né? É um evento muito importante, uma ação que mostra a solidariedade do povo, né? A solidariedade dos irmãos. Então, estamos aqui porque Deus quer, Deus nos chama, né? E Jesus está sempre presente em nós. E o importante é participarmos, estarmos juntos. Não podemos isolar por qualquer motivo, né? O importante é a gente estar satisfeito, vivo com Deus. O amor é que nos une. A festa não parou e a Feira da Providência se estendeu por todo domingo. A festa não parou e a Feira da Providência se estendeu por todo domingo.